Felipe recebeu seu salário e gastou, num primeiro momento, 3 quintos para pagar uma dívida e do valor que sobrou, gastou a terça parte na compra de um tablet. Se após os dois gastos, Felipe ficou ainda com 616 reais, então, para o tablet, Felipe utilizou um valor em reais entre... Bom, essa questão é um pedido do aluno Alexandre Roger e eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema transformando da linguagem verbal para a linguagem algébrica. No final, eu vou deixar uma questão da VUNESP para vocês resolverem, valeu? Se gostarem, deixe o like aí no vídeo para ajudar o nosso canal, compartilhe nas redes sociais com seus amigos e você que ainda não é inscrito, se inscreva aí para você não perder nenhuma de nossas aulas. Agora, você que está com dificuldades em português, eu quero indicar para vocês esse canal aqui, é o Nirvana Atômico. Tudo o que você precisa de português para concursos, você vai encontrar aqui no Nirvana Atômico. Dá uma passadinha lá que esse cara é muito bom, galera. Eu vou deixar o link aqui para vocês, se inscreva lá para dar uma força, valeu? Vamos lá, vamos passar para o papel todos os dados que a questão está nos dando. Como Felipe recebeu um salário e não sabemos o valor desse salário, vamos representar o salário de Felipe por x. E a questão diz o seguinte, Felipe recebeu seu salário e gastou, no primeiro momento, 3 quintos desse salário para pagar uma dívida. Ou seja, ele gastou 3 quintos de x, como representamos o salário por x, ele gastou 3 quintos de x. Como as preposições de, dou e dá na matemática é multiplicação, basta multiplicarmos 3 vezes x é igual a 3x. Então, para essa dívida, ele gastou 3x sobre 5. Continuando, a questão diz assim, e do valor que sobrou, gastou a terça parte na compra de um tablet. Agora, veja bem, se Felipe gastou 3x sobre 5, então, ele gastou 3 partes de um total de 5. Com isso, a gente conclui que sobrou 2 partes, ou seja, 2x sobre 5. Como a questão fala que ele gastou a terça parte do que sobrou na compra de um tablet, então, ele gastou a terça parte de 2x sobre 5. Como a terça parte é dividir por 3, concluímos que ele gastou 2x sobre 5 dividido por 3. Temos aqui uma divisão de frações e temos algumas formas de resolver, mas eu vou mostrar para vocês o método tradicional, que é o seguinte, quando não tem denominador aqui, a gente coloca o 1, então, na verdade, vai ficar 2x sobre 5 dividido por 3 sobre 1, beleza? Na divisão de fração pelo método tradicional, é o seguinte, repetimos a primeira fração, que é 2x sobre 5, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, repetimos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Eu inverti, o 1 está aqui embaixo, foi para cima, e o 3 está em cima, foi para baixo. Caímos aqui em uma multiplicação de fração, e multiplicação é muito fácil, porque multiplicamos o de cima pelo de cima, e o de baixo pelo de baixo. Multiplicando aqui, 2x vezes 1 é igual a 2x, e 5 vezes 3 é igual a 15. Concluímos que, para o tablet, ele gastou 2x sobre 15. Então, vou escrever aqui, para o tablet, ele gastou 2x sobre 15. Beleza, agora vamos prestar atenção aqui e transformar isso em uma equação. Se a questão fala que, após os dois gastos, Felipe ficou ainda com 616 reais, o que a gente conclui? Que ele recebeu um salário x, e, num primeiro momento, ele gastou 3 quintos para pagar uma dívida. Se ele gastou, é menos, tirou desse salário. Então, o salário x, menos 3x sobre 5, que foi o que ele gastou para pagar a dívida. Logo depois, ele gastou a terça parte do que sobrou para comprar um tablet, que nós concluímos que é 2x sobre 15. Então, vai ficar menos 2x sobre 15. E, após esses dois gastos, Felipe ficou ainda com 616 reais. Ou seja, sobrou para ele 616 reais. Pronto, transformamos da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Veja que ele tinha um salário x, ele gastou uma certa parte para pagar uma dívida e uma outra parte para comprar um tablet. Como sobrou 616, essa equação vai ser igual a 616. Temos aqui uma expressão algébrica envolvendo frações, onde não tem denominador. Eu vou colocar um 1. Então, eu vou colocar um 1 aqui embaixo do x e vou colocar um 1 embaixo do 616. Agora, vamos achar o MMC entre os denominadores, que é o 5 e o 15. Vamos fazer aqui do lado. 5 não dá para dividir por 3. Vamos repetir. 15 dividido por 3 é igual a 5. Agora, dá por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Quando encontramos o resultado 1 aqui, nós fechamos a decomposição e multiplicamos esses fatores primos. 3 vezes 5 é igual a 15. Logo, concluímos que o MMC de 5 e 15 é igual a 15. Beleza! Agora, vamos pegar esse MMC, que é o 15, e vamos dividir pelos denominadores das frações. Começando pela primeira fração, 15 dividido por 1 é igual a 15. Segunda fração, 15 dividido por 5 é igual a 3. Agora, vamos para a terceira fração, 15 dividido por 15 é igual a 1. E, por fim, 15 dividido por 1 é igual a 15. Beleza! Agora que já dividimos o MMC pelos denominadores das frações, vamos pegar esses resultados da divisão do MMC pelos denominadores e vamos multiplicar pelos numeradores das frações. Começando aqui pela primeira fração, 15 vezes x é igual a 15x. Agora, a próxima, 3 vezes menos 3x é igual a menos 9x. Próxima fração, 1 vezes menos 2x é igual a menos 2x. E, por fim, 15 vezes 616, isso é igual a 9.240. Como temos uma igualdade, não precisamos repetir os denominadores, que é o MMC. Então, ficou 15x menos 9x, menos 2x é igual a 9.240. 15x menos 9x é igual a 6x. 6x menos 2x é igual a 4x. Então, ficou 4x igual a 9.240. Esse 4 está multiplicando x. Vamos passar para baixo, dividindo. Então, vai ficar x é igual a 9.240 dividido por 4. Fazendo essa divisão, 9.240 dividido por 4, x vai ser igual a 2.310. Beleza. Encontramos o salário de Felipe, o salário que ele recebeu, que é 2.310. Agora, olha só. A questão está pedindo o seguinte. Para o tablet, Felipe utilizou um valor em reais entre... Quanto ele gastou para comprar esse tablet? Sabemos que ele gastou 2x sobre 15. Vamos escrever aqui. 2x sobre 15 é o que ele gastou para comprar o tablet. Como sabemos que o x, que é o salário, é 2.310, vamos substituir aqui o x por 2.310, que é o seu valor. Substituindo, vai ficar assim. 2 vezes o x, que é 2.310, dividido por 15. 2 vezes 2.310 é igual a 4.620. Então, 4.620 dividido por 15. Concluímos que ele gastou para comprar o tablet R$ 308. Então, a resposta é o seguinte. Felipe utilizou um valor entre R$ 300 e R$ 400. Resposta correta é a letra A. Beleza, galera? Agora, eu vou deixar uma questão para vocês, que é essa aqui. É uma questão da Vunesp, que diz assim. Um escrevente técnico judiciário produz 25 linhas de um texto em 15 minutos, digitando a uma velocidade de 100 toques por minuto. Se digitasse com uma velocidade de 150 toques por minuto, mantendo a mesma média de toques por linha, em 2 horas produziria... Temos aí uma questão de regra de 3. Agora é com você. Deixe sua resolução nos comentários, que eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo, valeu? Um abração aí do professor Robson Lear. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, no grupo do Facebook, no grupo da escola. Não esqueça de deixar o like para ajudar o nosso canal a crescer. E você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva, valeu? Um abração. Espero vocês na próxima aula. E até a próxima aula.